Oi, oi boys and girls, tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente do segundo FEJ, o Fórum Espírita da Juventude. E muito bem acompanhada aqui com o meu amigo, que a gente importou ele do Rio de Janeiro, gente. Veio todo trabalhado no lookzinho ali, olha aqui ó, todo empoderado. Jean, do Insta Um Gay Espírita. Seja muito bem-vindo a São Paulo, como você está se sentindo aqui? Um prazer, essa cidade é maravilhosa. Foi bem recebido? Estou muito bem recebido por esta pessoa aqui. Para eu dizer, era um assunto muito polêmico. Já comeu muita bolacha? Não, já comeu muito biscoito. Por que é importante o empoderamento jovem? O empoderamento jovem é importantíssimo, porque o jovem é a geração do futuro, né? Nós somos os construtores do que está por vir. Então, quanto mais a gente se tornar dono das nossas encarnações, sabendo quem nós somos, mais chances da gente construir um futuro melhor. Ai, gente. Estão rolando várias oficinas aqui, rolaram, né? E uma das oficinas do Jean falou sobre sexualidade. O que você quis mostrar na sua oficina relacionando sexualidade, o empoderamento, a reconciliação, né, que você falou, com nós mesmos? O objetivo principal foi fazer com que a gente comece a entender qual o papel da sexualidade nas nossas vidas, né? Ela é um atributo que a gente tem, uma capacidade que a gente tem, e que a gente precisa começar a trabalhar de maneira mais livre, mais natural, com responsabilidade, claro, para a gente se entender enquanto seres integrais que somos, né? E a sexualidade faz parte de quem somos. E também, eu acredito também, né, Jean, que é muito pertinente à juventude, né? Ter esse espaço para conversar sobre esses assuntos que, muitas vezes, a gente não consegue encontrar no centro, nas nossas rodas de mocidade, etc. Então, este foi um pouquinho de Jean do Game Espírita. Muito obrigada pela sua presença. E você comenta aqui também por que você acha importante o empoderamento jovem. E outra coisa, ó, como que a gente se despede? Como é que é? Como que é? Beijos de glitter! Beijos de glitter! Beijos de glitter!